Nós estamos aqui na rua Antônio Jerônimo, no bairro de Santa Luzia, para contar a história da dona Claudete e do seu Nazareno. No domingo, à noite, por volta das 21 horas, eles estavam em casa quando foram surpreendidos pela queda do telhado. É isso mesmo, o telhado desabou sobre eles. Felizmente, a gente pode contabilizar somente o machucado. A dona Claudete estava nos relatando como ela está se sentindo, bastante dolorida pelo peso do telhado. Deu tempo só de ela tentar se proteger. O senhor Nazareno, pelo visto, não se machucou gravemente, como a dona Claudete, está bem mais machucada que ele. Felizmente, os dois estão vivos. Dona Claudete, conte um pouquinho para a gente aqui. Estava chovendo na hora da... Não, nós tinha acabado de chegar de Bragança e nós entramos de casa e fui fazer uma janta. E ele pegou o menino e foi deixar ele para a mãe dele. Na volta dele, ele se escorou na mesa e eu também. E aí eu fui fazer a janta, que quando eu fui pegar um arroz para botar na panela, não deu tempo nem deu. Eu vi nada. Quando eu vi, só estralou e desabou em cima de mim e dele. E tudo muito rápido, né? Foi. Quando eu olhei, ele não estava mais perto de mim, tinha saído. E eu fiquei aí no meio das telhas. Aí eu gritei, gritei muito. Aí foi que ele saiu e pediu socorro. Aí foi que chegou, deu muita gente, muita gente mesmo aqui em casa. Está tentando ajudar? Foi. Aí veio o corpo de bombeiro, veio o SAMU. Vieram, me levaram para o regional. Lá eu fiz todo o procedimento, mas graças a Deus foi só um corte profundo que tive na perna. E fiquei com problema na minha garganta, eu acho devido peso na minha cabeça. Minha costa está muito negra. Minhas pernas. Minhas mãos, porque eu protegi a minha cabeça com as minhas mãos. E eu fiquei assim nessa situação. Eu tive mais um livramento que aconteceu. No dia do acidente, estava com três meses, que eu perdi meu filho, que eu fui enterrado. E agora, mais isso. Essa dificuldade, né? Essa situação é difícil. Difícil. Difícil porque é o espaço onde eles dois moravam. E, felizmente, a dona Claudete está viva. Não sofreu nenhuma fratura, mas está bastante machucada. E, sem contar o abalo psicológico, porque, de fato, a pessoa fica emocionalmente muito sensível. Enfim, foi prestes a sofrer algo mais grave. Felizmente, a dona Claudete está viva, com bastante machucado, os curiações, os cortes na cabeça, os cortes na perna. Seu Nazareno, foi um grande susto para vocês. Felizmente, vocês estão vivos. Felizmente, a gente tem que agradecer muito a Deus por a gente estar vivo, né? E a gente nunca passei por um momento desse que a gente passou, né? A gente foi um susto muito grande. E a gente peguei, não deu tempo de a gente correr, porque quando ela despencou, ela despencou de uma vez, entendeu? Foi de uma vez que desabou. E todo mundo de surpresa, entendeu? E eu me levantei rapidamente, né? Deu tempo de eu correr e pedir socorro para o menino, né? A tentar ajudar nós, como rápido, eles chegaram e socorreram ela, né? E foi isso que aconteceu. Isso. Felizmente, o SAMU veio a tempo, né? Veio e socorreu eles dois e levou de imediato para o hospital. Felizmente, a dona Claudete não sofreu nenhuma fratura, nada mais grave. Fez todos os procedimentos e exames necessários e está se recuperando. Mas agora fica o prejuízo do telhado ter desabado, do espaço. Vocês estão precisando de ajuda para reconstruir esse telhado, né? Com certeza, né? A gente está precisando de uma ajuda para reconstruir o telhado, que no momento a gente não está com condição de irritar, né? A gente pudesse, quem puder dar uma ajuda para irritar o nosso telhado, a gente agradece muito, entendeu? Então, fica aqui o nosso pedido, também, do seu Nazaré, dona Claudete, né? Por essa ajuda. Eles moram aqui na rua Antônio Jerônimo, no bairro Santa Luzia. Então, se você não quiser trazer a doação até aqui, pode nos procurar ali na Record. A gente te acompanha, a gente traz vocês aqui, né? Mas vamos ajudar essa família que passou por esse grande susto e agora está precisando reconstruir o telhado da casa e voltar a residir na casa onde moravam antes do acidente. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? Material de construção, madeira, telhas, para reconstruir o telhado da casa e essa família voltar a morar, principalmente, em segurança nesse espaço. Então, vamos lá.